A informação do Vokov confirmou que a gente temia. O Persis contrabandeou uma bomba através de Berlim Oriental. Não podemos ter certeza. Ele está com ela, tenho certeza. A gente encontrou geocoordenadas criptografadas com a inteligência do Vokov. Uma região despovoada dentro da Ucrânia. Um sobrevoo de um SR-71 revelou isso. Eu quero saber tudo o que está acontecendo dentro desse prédio. Vamos precisar dos outros. O Uts e o Mason estão vindo de Kiev. Nel, você vai infiltrar aqui com o Uts. O Mason e eu vamos ficar na espera para extrair. A parque vai ficar na comunicação. A gente não tem ideia do tamanho ou do nível das forças deles. Então é melhor usar descrição ao atacar. Já estava na hora de ver por trás da cortina de fogo. Não estou pegando mais nenhum sinal. A barra está limpa, pessoal. Copiado, Buck. Fica na escuta. Mandei o Mason e o Erler na espera. Vamos lá. Bel, a gente tem que ir. A base fica logo depois do voo. Entrei lá, descobriu o que deram e saiam. Porra, Buck. Eu estava planejando ficar mais. Ver o Gulag. Faz isso depois que descobriu que o Berseus planejou. Olhe para aquele posto. Os vermelhos podem estar escondendo qualquer coisa ali. Tira uma foto. Em que comando vai que ele veja isso? Beleza. Hora de sujar as mãos. Estou vendo o Guadal por todo lado. Escolhe o alvo. Perfeito. Vai na frente. Desenvolvido. Entrou na base. Vai lá. Eu fico de vigia. Acha um jeito de entrar no pé do principal. Vou seguir para desarmar o alarme do perímetro. Eu cubro você. Merda. Tem uma patrulha chegando aqui. Eu acho um jeito de entrar. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho! Caralho! Nossa senhora! Que bosta! Acho um jeito de entrar no prédio principal e seguir para desarmar o alarme do perímetro. Eu cubro você. Merda! Tem uma patrulha chegando aqui. Eu acho um jeito de entrar. Eu vou atrás. Vamos lá. 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 Nossa puta puta. Tch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, que bagulho louco, mano. O que? Parque, Bel achou um jeito de entrar. A gente não tem muito tempo. Então vamos seguir. Sem comentários. Da hora, galera. Puta, mano. Show de bola, mano. Sério, 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 sério. Tá. Não. Vai para lá. Vai para lá, né? Guardas lá embaixo. Vou para o andar inferior e atacar ao seu sinal. Preza, tudo certo. Tudo limpo. Seguindo. 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 Pode ser que tenha mil vermelhos do outro lado dessa porta. Me come. Não quero ouvir uma palavra, Bell. Pegou um boneco. Ai caralho. Espera aí. Espera aí. É um campo de treinamento da Spetsnaz. É, mas calma aí. Pode parecer com uma cidade americana. Tira uma foto daqui, Bell. O que você... Tá. Faz só uma partida. Tá, uma só. Você manda mal nisso Caralho, peraí então Agora Caralho, peraí Mas que porra Você é merda de verdade Caralho, peraí Ninguém vai acreditar nisso Caralho, peraí A gente tem que tirar foto disso Caralho, peraí Merda, eles estão começando Porra, vá mandando Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí Se eles querem ação de verdade Vamos dar ação pra eles Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí O que é isso? 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 Manda fogo de supressão! O que é isso? 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 Aquele elevador leva direto para a zona de controle O que é isso? 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 Eu vou escolher o tiro de proveito Que tipo deilde Aquele elevador leva direto pra zona de controle Então, eu vou conseguir gente Amorim os Se o Barrino matar Ovo ele vai matar Amorim Ele vai para o elevador Calma aí Vai na direção da torre de controle Granada Esse cara não tá de brincadeira Aquele elevador leva direto pra zona de controle Vai pro elevador Granada Esse cara não tá de brincadeira Conclado com o inimigo Deixem-se 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 Tente que pode ser Deixem-se Se inscreva no canal.